13 de outubro, dia de Alexandrina Maria da Costa, nascida em Portugal, no ano de 1904, em Balazar, Conselho da Póvoa de Varzim. A sua história, podemos dizer, começa aqui bem próximo, no lugar da Santa Cruz, um sinal ocorrido há mais ou menos 100 anos antes do seu aparecimento, paróquia de Santa Eulália. Alexandrina foi catequista, participou do coral e, claro, da Santa Missa. A Eucaristia, bem cedo, marcou a sua vida. Nesta casa, onde Alexandrina viveu a maior parte de sua vida e também as suas experiências místicas, foi aqui palco também de um grande ato heróico, que acabou sendo uma das origens de sua paralisia. Aconteceu que, quando estava, juntamente com a sua irmã e sua amiga, a trabalharem, três homens, maldosamente, invadiram a casa. E elas fugiram. Alexandrina saltou desta janela, buscando preservar a sua pureza, mas também motivada a socorrer as suas amigas. A partir de 1924, Alexandrina de Balazar se oferece como vítima, mesmo sem saber como. Nosso Senhor foi revelando, pouco a pouco. Ela que se encontrava acamada, paralisada, pedia ao Senhor a graça de amar o sofrimento. Também, a graça da cura, até através da intercessão da Virgem Maria, mas a grande graça. Alexandrina recebeu ao perceber que Jesus está no tabernáculo, prisioneiro, e que ela também estaria nesta condição como prisioneiro, unida a Jesus em seus mistérios. Em 1931, Jesus pede a sua imolação. E ela aceita amar, sofrer e reparar. Três notas de toda a sua vida, de sua via mística, de muita dor, mas de muito amor. Por isso, se uniu ao Senhor nos tabernáculos e se ofereceu pela salvação das almas. Se uniu, misticamente, a Jesus em sua vida pública, em sua paixão, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, vivendo intensamente, até fisicamente. Ela que estava paralisada, mas em cada sexta-feira, de 1938 a 1942, ela saía desta cama. E neste local, aos olhos dos outros, ela vivenciava passo a passo a paixão do Senhor. Tudo isto, obra do Espírito Santo, mas a partir de um coração dócil à vontade do Senhor, que não parou nela mesma, mas simulou por amor. Alexandrina é modelo para todos nós, independente do nosso estado de vida, quem não sofre, mas quem ama? Aqueles que buscam na fonte, que é Deus, nessa Santíssima Trindade, que é amor. Nas suas experiências, ela se sentia também um sacrário da Santíssima Trindade. Alexandrina, Alexandrina, que desde muito cedo, recebia a comunhão eucarística, o parco trazia até aqui. Mas, ao cessar a paixão visível, pública, podemos assim dizer, ela recebeu uma outra graça, cientificamente inexplicável. Mas, de 42 a 55, data de sua partida para o céu, ela se alimentava apenas da Sagrada Comunhão. Pois, no mistério eucarístico, está encerrado o Santo Sacrifício, o mistério pascal do Senhor, a grande glória da Santíssima Trindade, as vitórias de Deus. Como Jesus revelou ao coração de Alexandrina, de fato, ela foi colocada no mundo. O seu testemunho chega até nós para mostrar o valor da Eucaristia e o quanto que este amor eucarístico tem poder de transformar as almas. Alexandrina de Balazar é sinal eucarístico. De conversão, de amor, de sofrimento e reparação para todos nós. Alexandrina Maria, devotíssima da Santíssima Virgem, Jesus insistiu com ela, que, através do seu pedido ao Papa, e Papa Pio XII, o mundo fosse consagrado ao coração imaculado de Maria, como de fato o foi. Estamos próximos do lugar onde Alexandrina Maria da Costa está enterrada, voltada para o Sacrário, como ela pediu, e claro, com um testemunho que nos convida a viver este seu pedido. Convertei-vos, não ofendais Jesus, não querais perdê-lo eternamente. Ele é tão bom, basta de pecar. Amaio, amaio. A Alexandrina de Balazar, que partiu para o céu no ano de 1955, Jesus prometeu que muitas almas se tornarão, pelo seu exemplo, ardentemente eucarísticas. Que ela interceda para que sejamos uma delas. Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto